Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Santos, advogado e professor. Estou aqui na Central de Concurso, dando aula já há muitos anos. Estou bem-milito na esfera criminal e administrativa, sempre na defesa do servidor público. Estamos aqui para resolver algumas questões, questões inéditas, evidentemente, para o concurso do TJ de São Paulo. Você vai vendo aí as questões, os meus comentários e fica por dentro aí das questões de direito administrativo do concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Bom pessoal, a primeira questão é sobre a lei de improbidade administrativa. É uma das matérias importantes no concurso do tribunal, quando for para o cargo de escrevente do TJ. Então, primeira questão sobre lei de improbidade. Vamos ver a questão. Conforme estabelecido na Lei 8.429 de 92, os atos de improbidade administrativa serão dolosos apenas, culposos apenas, dolosos ou culposos, contra pessoas físicas apenas, contra pessoas jurídicas e físicas, desde que integrantes aí da administração pública indireta. Pois bem, nós vamos marcar aqui a alternativa C, dolosos ou culposos. Conforme prevê ali a legislação, pessoal, Lei 8.429 de 92, Lei de Improbidade Administrativa, que nós chamamos de LIA, pela sigla LIA, ela prevê que a maioria ali das condutas são realmente dolosas, mas o ato de improbidade que causa dano ao erário pode ser praticado dolosamente, portanto, intencionalmente, mas também culposamente, que é mediante imprudência, negligência, imperícia, que são os pressupostos da culpa. Portanto, ficamos aqui com a alternativa C. Vamos a mais uma questão. Marque a alternativa correta com relação às proibições da Lei 10.261 de 68, o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo e suas alterações. Letra A, manter na vida pública e privada a conduta tal que dignifique a função pública. Outra, tratar com urbanidade as pessoas. Outra, exercer a gerência ou a administração e empresas privadas que mantenham relações de natureza comercial ou administrativa com o Estado. Recorrer de decisões no prazo de 30 dias, exercer o comércio na condição de cotista, acionista ou comanditário. Muito bem, pessoal. Nós temos aqui duas questões para tratar com calma. A primeira é o seguinte. Existe uma diferença entre aquilo que é dever do servidor público, e vocês viram que na maioria das alternativas que eu li, são de fato deveres, não é? E aquilo que realmente é proibido. O exercício do comércio, por exemplo, é proibido, mas está liberado quando for cotista, acionista ou comanditário. Então, não vamos marcar essa letra. Vamos marcar a letra C, que diz que é proibido exercer a gerência ou a administração. Quer dizer o que é isso na verdade, professor? Significa que há o servidor público, que é a nomenclatura ideal a partir da Constituição Federal de 1988, já que o Estatuto, por ser mais antigo, tratava como funcionários. Pode vir na prova como funcionários, algo que é proibido, ou servidores, algo que é proibido. Muito bem. Mas nós vamos ficar aqui com a alternativa C, porque realmente é proibido ao servidor exercer a gerência ou a administração em empresas que mantenham relações comerciais ou administrativas com o governo do Estado. Vamos fazer mais questões. Sobre o direito de petição previsto na Lei 10.261 de 68, o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo e suas alterações, marquem a incorreta. Então queremos a errada. Letra A, qualquer pessoa física ou jurídica poderá exercer. Então essa está correta, não é essa. Letra B, independe de pagamento. Também não deve ser essa, porque essa está também correta. O agente será punido quando recusar-se a receber protocolar ou encaminhar a petição. Também não é essa, está correta. Somente a pessoa jurídica possui legitimidade para exercer o direito de petição. Bom, nós sabemos que também as físicas poderão. Letra E, o direito de petição visa combater ilegalidades. Portanto, está correta aí a questão D, levando em conta que estamos pedindo a incorreta. Portanto, está previsto no artigo 239 da Lei 10.261, de 68, que pessoas físicas ou jurídicas poderão, evidentemente, exercer o direito de petição independente de pagamento. Importante lembrar ainda que será punido o agente público que se recusar a receber, encaminhar, protocolar a petição. E é bom lembrar aí que pessoas físicas, também chamadas aí no direito civil de pessoas naturais, e pessoas jurídicas, que são aquelas que não têm vida do ponto de vista físico, mas existência apenas virtual, são as que podem questionar aí perante a administração pública, a ação ou a omissão de um servidor no dia a dia, portanto, questionar. Ficamos, portanto, com a alternativa errada, a letra D de dado. Romualdo Lima é escrevente técnico judiciário e atualmente responde a procedimento administrativo por suposta prática de crime contra a administração pública. Nesse caso, conforme dispõe a Lei 10.261, de 68, o Estatuto dos Funcionários Públicos e Civis do Estado de São Paulo e suas alterações, no que tanja a responsabilidade do agente público, é correto afirmar. Muito bem, letra A, responderá na esfera penal apenas? Nós sabemos que não, porque a responsabilidade é mais ampla. Letra B, responderá nas esferas penal, civil, porém não haverá responsabilidade administrativa? Então também está errado, porque se leva em conta também a administrativa. Letra C, responderá nas esferas penal e a administrativa? Mas não se fala em responsabilidade civil, pois a lei não prevê. Claro que prevê, então também não é essa. Letra D, responderá nas esferas administrativa, penal e civil, de maneira independente e cumulativa. Essa está completinha. Vamos ler aí também. A responsabilidade do servidor público independe de dolo ou culpa? Sabemos que não, ele só responderá quando fica aprovado e que agiu com dolo ou culpa. Portanto, a alternativa aqui correspondente é a letra D de dado. A responsabilidade do agente público é ampla. Ele responderá do ponto de vista civil, quando envolve dinheiro, do ponto de vista administrativo, podendo até perder o cargo público, e também do ponto de vista penal, podendo ser condenado às penas previstas no Código Penal, em legislação especial, de natureza penal. Portanto, pessoal, é bom você se lembrar aí que a responsabilidade do servidor público, ela é independente nas esferas penal, civil e administrativa, podendo este receber penas cumulativamente, portanto, nas três esferas, quando for o caso, e ainda não estará livre de ter que pagar ainda indenização à fazenda pública, quando for o caso, e responder ainda por improbidade administrativa. Então procure fixar aí, penal, civil e administrativa. São as três esferas que o servidor poderá responder quando for o caso. De acordo com a Lei de Improbidade Administrativa, Lei nº 8.429, de 92, a multa civil no caso de enriquecimento ilícito será, letra A, até três vezes o valor do dano ao erário. Nós sabemos que se houve enriquecimento ilícito, vai ter mais que dano ao erário, né pessoal? Letra B, até três vezes o valor do acréscimo patrimonial. Então se houve enriquecimento ilícito, pode-se falar sim em acréscimo patrimonial. Isso aqui se fala em até três vezes, é a letra da lei. Me parece que a letra B está certa. Vamos ver o resto. Até cem vezes o valor da remuneração mensal. Isso aqui é quando viola os princípios da administração pública, portanto, não é o caso. Até duas vezes o valor do dano ao erário. Isso aqui não é quando tem enriquecimento ilícito, mas quando causa meramente dano ao erário. E até cinco vezes o valor do acréscimo patrimonial. Até cinco vezes a lei não prevê em momento nenhum. Ficamos aqui com B de bola. Pois é pessoal, quando se trata aí de enriquecimento ilícito, que nós chamamos também de locupletamento indevido, locupletamento sem causa, quer dizer que esse agente público vai ser punido com mais rigor, porque ele se enriqueceu em detrimento da improbidade administrativa. Então, nesse caso, a pena dele vai ser mais salgada, hein, minha gente? Ou seja, ele vai ter uma multa civil de até três vezes o acréscimo patrimonial que ele alcançou. Claro que a única pena não é essa. Também vai ter suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, fica proibido de contratar com o poder público por dez anos. Existem ali mais consequências previstas no artigo 12 da LIA. Mas, aqui nessa questão em pauta, ficamos com essa resposta, porque ela é a única que está, portanto, correta, ok? Repetindo, pagará multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial. João Cosmo faltou de maneira injustificada por 46 dias interpoladamente durante um ano. Nesse caso, por força da Lei 10.261, que é o Estatuto dos Funcionários Públicos Serviços do Estado de São Paulo, e suas alterações, é correto afirmar. Então, vamos ver as penalidades que João Cosmo pode sofrer. João Cosmo será repreendido. Não é só a pena suave, né, pessoal? Não é essa a alternativa. João Cosmo será demitido a bem do serviço público. De regra, é quando pratica crime que tem essa pena, ok? Faltar não é crime. Então, no primeiro momento, não falamos nessa penalidade. João Cosmo será suspenso por 120 dias. Essa também não é correta, porque o máximo que o servidor estadual, paulista, pode ser suspenso, é 90 dias. Letra D. João Cosmo terá sua licença-prêmio caçada. Essa sem chance, licença-prêmio é outra coisa, né? Ele perde por faltar muito menos que 46 dias. Letra E. João Cosmo será demitido. Essa é a resposta. Nós temos, com previsão na Lei 10.261 de 68, demissão e demissão a bem do serviço público. Nos dois casos, são desligamentos que não podem se confundir com exoneração, porque exoneração não é penalidade, tanto é que não está previsto no artigo 251 da Lei 10.261 de 68. Agora, demissão está previsto lá. Demissão a bem do serviço público também está previsto lá. Só quando o agente público falta por mais de 30 dias consecutivos, ou por mais de 45 dias interpoladamente, em doses homeopáticas, aos poucos. Nesses casos, ele não é demitido a bem do serviço público, não se fala em conduta criminal também, evidentemente, mas ele vai ser demitido, tanto por faltar por mais de 30 dias consecutivos, ainda que não é essa a questão que está na pauta, mas também quando faltar por mais de 45 dias interpoladamente, em doses homeopáticas. Nos dois casos, ele será demitido. Portanto, a resposta correta é essa mesmo, ok? Quem faltar por 46 dias ou mais, será, portanto, demitido, de acordo com a Lei 10.261 de 68. A Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8.429 de 92, estabelece como ato de improbidade a violação dos princípios da administração pública e os seguintes deveres. Letra A, honestidade e finalidade. Bom, honestidade está certa, finalidade está errada. B, honestidade, imparcialidade, legalidade e urbanidade. Urbanidade tornou a questão errada. Letra C, honestidade, imparcialidade, legalidade e indisponibilidade do interesse público. Essa última parte, pessoal, tornou a questão errada. Letra D, honestidade e impessoalidade. E a letra E, honestidade, legalidade, imparcialidade e lealdade. Me parece correta somente a letra E. Está previsto aí na Lei de Improbidade Administrativa, especificadamente no artigo 11, que é ato de improbidade, sim, a violação dos princípios da administração pública. Se lembra, pessoal, lá do artigo 37 da nossa Constituição, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, o limpe. Então, quem viola os princípios da administração pública, praticou, portanto, nesse caso, violação aos princípios e, por via de consequência, improbidade administrativa. Mas, a questão que está na pauta vai além disso. Porque o artigo 11 diz que também é, evidentemente, improbidade administrativa, não é? E não estamos aqui nem falando em causar dano ao erário ou gerar enriquecimento ilícito para o agente. Não, não. É ato de improbidade quando se viola os deveres. Vamos lembrar para a prova quais são os deveres, pessoal. Dever de legalidade, respeite a lei. Dever de imparcialidade, não fique beneficiando os amigos, prejudicando os inimigos, não, não. Dever também de honestidade. Pessoa proba, pessoa honesta. E, por fim, lealdade. Pessoa leal, pessoa de bom caráter, que não viola a lei de improbidade administrativa, consoante os princípios e os seus deveres. Portanto, ficamos aí com essa alternativa, por ser a correta. Quero lembrar aqui a vocês que, para poder ir bem na prova do TJ, é necessário ler bastante. Algumas pessoas passam no concurso porque leram letra seca da lei, corajosamente e com bom ânimo. Boa sorte no concurso!